Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje vamos falar a respeito de um assunto que eu pouco comento aqui no canal, né? Já que eu sei que o público fica muito revoltado quando se fala disso. Que é a compra da Activision pela Xbox, exatamente. E meus amigos, se liguem, o acordo foi de BASE e a Microsoft foi aí, ó, jambrolhada no Reino Unido. Mas muito se engana se você acha que isso daí, é claro, né? É o final dessa história, o final do conto de fadas da Microsoft. Tem muita água pra rolar, vamos falar um pouco a respeito desse tema aqui no canal. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto por não que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então bora lá! Exatamente, meus amigos, depois de meses ouvindo as defesas das partes interessadas, né? No caso, é na negociação, Microsoft e Activision Blizzard, né? O CMA, né, decidiu bloquear a aquisição de 69 bilhões de dólares. Lembrando que essa daí é a maior transação da história do mundo dos videogames. Nada foi comprado por um valor, mesmo perto desse daí. É algo bizarro, é como você falar hoje, por exemplo, que a Fiat está comprando a Volkswagen, ou então, é claro, a Toyota está comprando a Fiat. A gente tá falando de gigantes do mundo dos negócios, e a Activision era uma das cinco gigantes do mundo dos negócios. Quando a gente... do mundo dos games, perdão. E quando a gente fala dessa fusão, é claro que muitas companhias iam, claro, contestar. E a Sony foi a líder, né, dessas contestações. Ela não quer, de forma alguma, que a Microsoft se fortaleça da forma que ela iria fortalecer com toda a biblioteca de jogos da Activision Blizzard. E o CMA impediu a proposta de compra da Activision pela Microsoft, devido às preocupações de que o acordo alteraria, né, o futuro do mercado de jogos em nuvem. Que se encontra em rápido crescimento, levando a uma redução da inovação e a entrega de menos opções para jogadores no Reino Unido para os próximos anos. Além do mais, é claro, né, a gente sabe muito bem que a Microsoft, pelo fato dela ser uma gigante, né, do mundo de computadores, de computação e tudo mais, ela também é uma das maiores big techs do mundo, se não a maior. E, consequentemente, ela é a dona dos maiores servidores do mundo de cloud game. Então, essa daí foi justamente a prerrogativa utilizada pelo CMA para bloquear essa compra. Por quê? Simples, meus amigos. A Microsoft, hoje, contando com o Xbox Cloud e com o Azure, ela detém mais de 70% do negócio de cloud game no mundo, e, inclusive, também no próprio Reino Unido. Eles justificam que se a Microsoft adquirir e adicionar todos os ativos da Activision para o seu cloud game, isso daí pode fazer com que ela tenha, então, um domínio global nesse quesito. E, então, eles são contra que isso aconteça. Vou ser bem sincero, meus amigos, essa daí foi a desculpinha que eles conseguiram encontrar para justificar um monopólio. Porque não é possível você justificar um monopólio quando você ainda não é o líder. Vamos dizer assim, ó, a compra da Activision pela Microsoft, pela Xbox, por si só, não caracteriza monopólio. Por quê? Porque mesmo com essa compra, a Microsoft não será líder de mercado, pelo menos não imediatamente. A Sony ainda vai continuar líder de mercado de consoles e jogos. Então, o que é que eles fazem? Eles encontram essa prerrogativa de que, em um quesito do mundo dos jogos, a Microsoft, ela já é líder, que é o quê? É cloud game. Show! Como ela já é líder, caso ela pegue e adicione a Activision ao seu mundo de cloud gaming, basicamente, ela vai aumentar essa liderança e vai gerar, é claro, uma hegemonia. Vai gerar, é claro, algo que não é bom nem para os consumidores, nem para o mercado. Só que aí, meus amigos, é o que eu falei. Essa daí foi uma desculpa, vocês que me perdoem. Você pode aí falar que você tem medo da Microsoft comprar, você pode ser fã da Playstation e tudo mais. Mas isso daí foi uma desculpinha. Porque, querendo ou não, há muito se fala de que esse daí, esse daí, o CMA, era um órgão mais favorável à Sony e à Playstation. Houve boatos também, rumores, que supostamente a Sony tinha algumas pessoas ali dentro, desde antes, que já eram favoráveis à sua causa, correto? Ali era o lugar onde ele tinha mais politicagem por parte da Sony. E aí tu fala pra mim, pô, Cádia, mas foi só o Reino Unido. Se o resto do mundo inteiro, inclusive Japão, Brasil, outros lugares já aprovaram, se o resto do mundo inteiro pegar e aprovar, a Microsoft só não se funde a Activision? Lá no Reino Unido. Só que existe dois grandes problemas. Primeiro, que a Microsoft já encontrou também barreiras ali no próprio Estados Unidos. Segundo, que geralmente, né, a gente tem três, três grandes órgãos reguladores no mundo dos games. Três grandes órgãos reguladores. Seriam eles, ó, vamos lá. Estados Unidos, né, Estados Unidos. Reino Unido e União Europeia em geral. Se algum desses bloqueiam a venda, isso daí causa um empecilho de que as outras negociações progridam no resto do mundo. Inclusive, é dito por aqueles que são conhecedores do mercado, que basicamente é feito dessa forma. Esses três aprovam e o resto do mundo segue. Se esse um desses três acabar negando, geralmente o resto do mundo também segue, ou então uma grande maioria. E querendo ou não, o Reino Unido é o terceiro maior mercado de jogos do mundo. E para a Microsoft, é o segundo maior mercado de jogos do mundo. Vocês entendem onde eu tô chegando? A Microsoft, ela tomou um golpe muito importante nessa brincadeira. E já tão falando, quanto que a Sony gastou para bloquear esses negócios? Quanto que a Playstation teve que gastar para bloquear esses negócios? Isso daí, a gente entra novamente naquela vara de supostamente pode ter gasto. E aí, eu não me atrevo a comentar. O que é muito importante citar, é que vocês percebam onde eles tiveram que chegar. No Cloud Gaming. E o Cloud Gaming, ele pode sim pesar muito contra a Microsoft. Porque ela não somente é dona do seu próprio Cloud Gaming, mas ela também fornece serviço para todos os outros Cloud Gaming praticamente do mundo. Até para a própria Sony. A Microsoft Azure foi contratada, de certa forma. Foi feito um acordo com a própria Playstation para conseguir levar a PS Now para mais países. Percebam o poder que a Microsoft tem com isso. Então, a preocupação seria, será que a Microsoft vai começar a cobrar dos seus parceiros a mais? Será que os clientes não vão começar a ter reajuste no preço do Game Pass, da Xbox Cloud e esse tipo de coisa? Eu vou ser bem sincero, meus amigos. Na minha opinião, isso daí é tudo balela. Isso daí é tudo uma medida da Sony e dos órgãos reguladores, que na minha opinião já estavam do lado da Sony desde o início, de tentar impedir que esse negócio acabe subindo, sendo aprovado. Porque a gente sabe muito bem, o medo da Sony é o quê? Um Call of Duty Free para assinantes Game Pass. Dessa forma, aqueles caras que só jogam Call of Duty e são uma parcela importante dentro do Playstation, esses caras vão passar a comprar o quê? Vão passar a comprar Xbox. Porque ao invés de ter que ficar comprando um Call of Duty, um outro Call of Duty, um outro Call of Duty, a cada tempo, ele assina o Xbox Game Pass aí por R$ 400, ou então pelo outro preço que estiver lá na gringa e em outros países. E simples, ele já tem ali o Call of Duty e uma centena de outros jogos para os seus filhos, parentes, amigos, esposo, esposa, jogarem. Dessa forma, então, eles, claro, utilizaram justamente a prerrogativa do Cloud Game, que é o único lugar que realmente a Microsoft é predominante para conseguir bloquear esse negócio. A Microsoft já respondeu, né? Deu uma resposta até bastante subjetiva, na minha opinião. Continuamos totalmente comprometidos com esta aquisição. E iremos recorrer. A decisão da CMA rejeita um caminho pragmático para abordar questões de concorrência e desencoraja a inovação tecnológica e o investimento no Reino Unido. Já assinamos contratos para disponibilizar os jogos populares da Activision em mais de 150 milhões de dispositivos e continuamos comprometidos em reforçar esses acordos por meio de soluções regulatórias. Estamos especialmente desapontados porque, após longas deliberações, essa decisão parece refletir uma compreensão falha desse mercado e da forma como a tecnologia de nuvem relevante realmente funciona. A minha opinião, meus amigos, é muito simples. A Microsoft ainda tem um caso muito sólido e ela, com certeza, tem os melhores advogados do mundo. Mas enquanto ela encontrar pessoas antiquadas, inclusive pessoas comprometidas com a Sony, vai ser difícil dela conseguir aprovar esse negócio, esse acordo em todos os lugares do mundo. E quando eu falo em todos os lugares do mundo, é como eu disse, não importa a Microsoft conseguir fechar esse acordo em 250 países. Se Estados Unidos ou o Reino Unido ficarem de fora, o acordo acaba sendo melado e ele não se justifica. Essa é a grande verdade. Mas vamos comentar mais a respeito disso porque somente tivemos mais um adiamento relacionado a Microsoft, Activision e Playstation. Provavelmente agora, se alguém acreditava que isso daí terminaria em 2003, fica tranquilo, velho. Vai ter muita história ainda para 2024 e talvez até 2025. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Doga, aquele abraço e foi! Tchau, tchau!